Durante seis meses, seis meses de alegria, tristeza, felicidade, decepção, foi tudo junto. Eu consegui alcançar 100 inscritos. No mês de janeiro, eu consegui bater 200 inscritos, 300 inscritos e 400 inscritos. Eu coloquei uma meta de alcançar 500 inscritos antes do mês de fevereiro acabar. Hoje é dia 7 de fevereiro, passou apenas uma semana. Olha quantos dias faltam, um monte até o dia 28. Nós estamos em 496 inscritos. Detalhe, o especial de 500 inscritos já está gravado e editado. Olha o especial 500 subs aqui. Essa aqui é minha área de trabalho. Só não tem mais vídeo porque eu estava vendo a Ampice. Tudo isso daqui é projeto para o canal. Tem essa coluna, essa coluna, essa coluna, essa coluna e essa coluna. Aqui tem uma pasta de spoiler. Aqui tem outra pasta chamada Projects. Tudo isso daqui é vídeo para o canal. Uma pessoa bem organizada, bonitinha. Uma área de trabalho aqui bem minimalista. Como eu queria soltar esse vídeo de 500 subs. Será que eu consigo bater mais 4 inscritos até o final do mês? Já vou dar um spoiler para você que está assistindo até aqui. No especial de 500 inscritos nós vamos escolher o mascote do canal. Isso mesmo. Quem vai escolher o mascote do canal é você. Aí você me pergunta, Henrique, que história é essa de mascote? Aí você vai ter que assistir o especial de 500 inscritos. Mas se eu não conseguir bater 500 inscritos não vai ter especial. Eu vou ficar aqui triste e solitário com os outros 495 pessoas. Porque uma pessoa aqui é o Leonardo, meu primo. E as outras 495 a gente vai ficar aqui até bater 500. E as outras 495 pessoas.